Tá aí pessoal, lote de 24 bezerras girolando meio sangue de FIVI, todas registradas livre e fechado, todas muito bem criadas, extremamente mansas, lotezinho bem uniforme, um gadão pessoal. Quem quer investir uma grana aí, um gado de futuro, um gado bem padronizado, ferrado muito sadio, muito saudável. Tá aí à disposição, 24 bezerras.